E estamos de volta com a informação de que já está internado aqui em São Paulo o goleiro Jackson Follman, o primeiro sobrevivente da tragédia na Colômbia a chegar ao país. Ele desembarcou aqui na capital paulista na madrugada de hoje no avião UTI e já retomou o tratamento para a perna que foi amputada. Jackson Follman chegou a este hospital particular durante a madrugada. O avião UTI que trouxe o goleiro da Chapecoense para São Paulo saiu da Colômbia na tarde de ontem e fez uma escala em Manaus. Follman estava medicado por causa da dor na perna amputada e da lesão na coluna. Segundo os médicos, ele ficou bastante apreensivo com a viagem de avião, que durou ao todo oito horas. Depois de um acidente aéreo, é visível a apreensão para fazer um voo. Então a gente tentou acalmar da melhor forma possível. Toda a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe dos comandantes, foram extremamente cautelosos na operação do voo, desde a hora da decolagem, a hora do pouso. No voo, além da equipe médica, também estava a noiva de Follman. É aqui neste hospital que o goleiro vai ter a coluna operada, mas ainda não há uma data marcada. Os médicos dizem que antes vai ser preciso fazer uma avaliação. Já nesta terça-feira, Follman vai passar por um procedimento para cuidar da perna que foi amputada. É uma cirurgia na segunda vértebra cervical, né? É um local que a gente tem um risco de lesão na medula, sem dúvida nenhuma. Outros dois sobreviventes do acidente aéreo vão chegar ao Brasil ainda hoje. O lateral Alan Rochel e o jornalista Rafael Henzel virão em um avião da Força Aérea Brasileira, adaptado com equipamentos de UTI, e seguirão direto para Chapecó. E a partir de agora, a parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com mais informações, portanto, porque a nossa repórter Larissa Alvarenga está no hospital para onde foi levado o goleiro e traz mais informações para a gente. Larissa? Olá, pessoal do Link Record News. O boletim médico deve ser divulgado nas próximas horas. O goleiro Jackson Follman chegou nesse hospital particular, que fica na Zona Sul de São Paulo, por volta de uma da manhã. Ele está acompanhado da noiva Andressa e também de um médico da Chapecoense, que estava com ele em Medellín. Primeiro, o goleiro deve passar por um procedimento chamado limpeza cirúrgica, na perna amputada, para evitar infecções. Follman também deverá passar por uma cirurgia delicada para corrigir uma fratura na coluna. Essa cirurgia ainda não tem uma data definida, isso só vai acontecer depois das avaliações médicas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Larissa, pelas informações. Lembrando que os outros dois sobreviventes, que já aguardavam a transferência, o jornalista Rafael Henzel e também nós temos aí Alan Ruschel, já saíram do hospital na Colômbia e nesse momento se dirigem ao aeroporto de Medellín, justamente para embarcarem diretamente para o Brasil. E a gente aguarda, claro, que eles cheguem e possam ser tratados aqui em casa, né? Me parece, segundo as informações até ontem, pelo menos era isso, que eles seguem direto para Chapecó, não passam por São Paulo e vão seguir o tratamento, então, lá em Santa Catarina. Já o zagueiro Neto deve continuar por mais alguns dias na Colômbia, viu, Lidiane? É, Clébio. O jogador que tem o quadro mais crítico foi informado da tragédia apenas agora, 13 dias depois da queda do avião. Ele, inclusive, contou que sonhou com um acidente antes do embarque. É o que você vai ver na reportagem agora do enviado especial à Colômbia, Leandro Stoliar. Acompanhado por uma psicóloga, o médico Carlos Mendonça contou sobre a queda do avião para o zagueiro. Segundo o médico, ele não se lembrava do ocorrido, mas estava desconfiado de um acidente aéreo. O jogador percebia ferimentos no corpo que não são comuns em uma partida de futebol. Ele chegou a perguntar sobre o jogo para a família quando acordou na UTI. Segundo a equipe, depois de ouvir sobre o acidente, Neto se emocionou e entendeu a gravidade do que está vivendo. Ele ficou muito emocionado e a todo momento perguntava de cada um. A conversa entre eles teria durado duas horas. Os médicos contaram ainda que Neto sonhou com a queda do avião um dia antes do embarque para Medellín. Para a esposa, revelou que não queria viajar. O jogador segue internado no hospital aqui na Colômbia e pode ser transferido para o Brasil na semana que vem. Ele teve um sonho que houve uma queda do avião e era de noite, estava chovendo, eles caíram num pântano. E eu falei para ele, Neto, se você sobreviveu, a tua missão agora é maior, né? Você vai precisar de ajudar a reerguer a Chapecoense. Então isso parece que deu um incentivo para ele. A todo momento a gente fala isso e que é realidade. A gente espera que realmente o Neto possa ser a semente dessa nova Chapecoense. Enquanto isso, o governo boliviano investiga os sócios da companhia aérea Lamia. O ministro da Defesa do País acredita que há outro capital da empresa, que estaria escondido. A Lamia declarou ter uma apólice de seguro no valor de 25 milhões de dólares, cerca de 85 milhões de reais. Quantia que seria para as indenizações das 71 vítimas. Mas o patrimônio declarado dos sócios não passa de 17 mil dólares ou 58 mil reais.